Bom, bom dia para todos, para todos bem-vindos. Bom, hoje eu não estou no meu lugar habitual, mas deu tudo certo, tem energia, tem internet, então vai ser possível a gente fazer a nossa transmissão aqui. Bom, nós estamos estudando o Mahaprajna Paramita Shastra e o comentário do Nagarjuna sobre o grande sutra da Mahaprajna Paramita Sutra, que é o sutra da Mahaprajna Paramita em cem mil versos. Nós avançamos bastante no estudo desse sutra, no comentário do Nagarjuna, mas nós já avançamos bastante e agora nós estamos estudando especialmente os 37 auxiliares da liberação. Nós temos, nós vemos que... Vamos fazer primeiro a leitura do Mahaprajna Paramita, do Prajna Paramita Hridayah, que é o coração da Prajna Paramita, ou a essência da Prajna Paramita. Assim ouvi, certa vez o Bhagavad estava em Rajagriha, na colina do Dabutris, na companhia da grande comunidade de monges e da grande comunidade de Bodhisattvas. Entrou no Samadhi, denominado Percepção Profunda, que observa atentamente todos os fenômenos. No mesmo momento, o sublime Bodhisattva Vavala Kiteshvara, estando em absorção no conhecimento transcendente, viu que a natureza dos cinco agregados era vazia. Depois, pelo poder do Buda, o venerável Shariputra contou o Bodhisattva Vavala Kiteshvara. Como devem treinar-se os homens e as mulheres afortunados que desejam realizar o profundo conhecimento transcendente? Assim ele falou. Então, o Bodhisattva Vavala Kiteshvara respondeu ao venerável Shariputra. Shariputra, aquele ou aquela que deseja entregar-se à prática do profundo conhecimento transcendente, devem ver assim. E deve ver que a natureza dos cinco agregados é vazia e totalmente pura. A forma é o vazio e o vazio é a forma. A forma não é nada além do vazio, o vazio não é nada além do que a forma. Da mesma maneira que as sensações, as percepções, as formações mentais e as consciências são vazias. Assim, Shariputra, todos os fenômenos são vacuidade. Eles não têm nem características, nem origem, nem fim. Eles não são nem impuros, nem livres de toda impureza. Nem aumentam, nem diminuem. Eis, então, que no seio da vacuidade não há forma, sensação, percepção, formação mental e nem consciência. Não há nem olho, nem ouvido, nem nariz, nem língua, nem corpo, nem mente. Não há nem forma, nem som, nem odor, nem sabor, nem contato, nem fenômeno mental. Não há qualidades inerentes à visão, à audição, ao olfato, ao paladar, ao tato e à consciência mental. Não há nem ignorância, nem envelhecimento, nem morte, nem sua respectiva sensação. Da mesma maneira, não há nem sofrimento e nem origem de sofrimento, nem extinção do sofrimento e nem caminho. Não há nem sabedoria, nem realização, nem não realização. Assim, Shariputra, uma vez que para os budissáticos não tem nenhum dano, eles apoiam-se sobre o conhecimento transcendente e ali permanecem. Sua mente é desprovida de todo véu, são destemidos, transcendem toda visão errônea e passaram definitivamente para além do sofrimento. Apoiando-se sobre o conhecimento transcendente, todos os budas do passado, do presente e do futuro atingem a bodeidade absoluta, o perfeito insuperável despertar. É por isso que o mantra do conhecimento transcendente, o mantra da clarifinência, o mantra insuperável, o mantra inegável, o mantra que alivia totalmente todo sofrimento, aumenta. Saiba que ele é verdadeiro. Eis aqui o mantra da perfeição transcendente. Ongatê-gatê-pragatê-prasangatê-bodis-so-rá. Shariputra, é assim que um grande bodhisattva deve treinar-se no profundo conhecimento transcendente. Depois o Bhagavata saiu de seu samadhi e felicitou o bodhisattva Mahasattva Avalokitetvara. Excelente, excelente, nobre filho. É isso, é isso. Depois que o bodhisattva acendisse, o venerável Shariputra, o bodhisattva Avalokitetvara e todos aqueles que o cercavam, e o mundo com os deuses, os humanos, os semideuses e os Gandharvas, se regozijaram e louvaram sinceramente suas palavras. Aqui termina a sublime essência do conhecimento transcendente. Bom, nós já vimos, né, que o senhor Buda, quando deu os seus ensinamentos, ele deu dois ciclos de ensinamentos. O Mirinayana, chamado Rinayana, e o Mahayana, o veículo e o grande veículo. Então, considerando esses ciclos de ensinamentos como tendo carruagens, ou barcos, ou sejam veículos mesmo, que nos permitem nos transportar para fora do samsara e atingir o objetivo de cada caminho. O Mirinayana, chamando Mirinayana, veículo pequeno, porque é um veículo individual. Todos os ensinamentos, eles se referem a uma prática de purificação, por assim dizer, uma prática meditativa, onde nós nos voltamos à nossa própria mente, nós vamos depurando a nossa mente de todos os agregados. Não é boa essa palavra, agregados, porque agregados no budismo tem outro sentido. Mas, assim, todas as coisas que foram, não são a nossa própria natureza e com as quais nós nos identificamos. Então, é um processo de desidentificação com uma série de fenômenos externos e de processos mentais e de investigação da nossa própria mente, visando e eliminando esses processos mentais. Os mais básicos, os mais centrais de todos são os três venenos, que são os sentimentos, as emoções, os movimentos mentais, a forma de funcionamento mental, que a gente chama de o desejo, a aversão e a ignorância. Em todos esses, a ignorância é o mais profundo. Eliminada a ignorância, todos aqueles doze elos da originação interdependente, que são os elos que são a sequência de processos mentais, que nos levam a nos identificar com o samsara e ficarmos presos ao samsara, eliminando a ignorância, que é a raiz de todos eles, todos eles se dissipam, desaparecem por si sós. E, com isso, o próprio samsara desaparece para o praticante. Então, nós realizamos o nirvana, a extinção do sofrimento. Esse é o processo, o caminho seguido pelo Inayana. Outro ciclo de ensinamentos do Buda é o ciclo de ensinamentos do Mahayana. e ele busca alcançar esse mesmo resultado, e até mais além dele, de uma forma muito mais rápida e eficaz, que é desenvolvendo o amor e a compaixão, como, basicamente, a preocupação com o outro, uma forma de podermos fazer a grande desidentificação com o nosso próprio ego. Então, enquanto que no Inayana nós fazemos um trabalho de um certo ataque ao nosso ego e, aos poucos, desbastando e retirando todas as coisas às quais o ego se apega, no processo do Mahayana, é um processo mais rápido, mais eficaz e mais suave, ao mesmo tempo, ele faz com que, a partir da nossa desenvolvermos uma preocupação maior com os outros, o nosso próprio ego, ele naturalmente vai se deixando de lado toda a auto-preocupação e, com isso, ele vai abandonando todos esses fatores com os quais ele se identifica. Isso de uma forma grosseira, simples, uma maneira de a gente poder descrever esses dois caminhos. Nossa escola é uma escola do Mahayana, por isso a gente vai dar sempre a ênfase no ensinamento do Mahayana. No processo de atingir o despertar, como a gente viu, do sistema do Hinayana, ele se baseia na investigação exaustiva do significado das quatro grandes verdades, principalmente das quatro grandes verdades e também os ensinamentos sobre os doze eros da originação independente, que a gente já falou aqui também, e o centro do ensinamento do Hinayana. O centro do ensinamento do Mahayana é a prática das seis paramitas. Então, o Mahaprajna Paramita, ele inaugura o caminho do Mahayana explicando a partir da página paramita todas as outras paramitas e todo esse caminho. e é centrado na prática das paramitas, ou seja, as virtudes transcendentes. Não são virtudes mundanas, elas são vistas de uma forma transcendente. A gente já viu isso quando a gente estudou essas seis grandes virtudes, a generosidade, a ética, a paciência, a energia, a concentração, a sabedoria. Bom, então, são aonde se fundamenta o caminho. O processo vai nos levar de onde nós estamos até atingir o despertar. Tanto no Hinayana como no Mahayana, ele utiliza, ele passa por 37 fenômenos mentais, que são, que são, sequencialmente, vão acontecendo ao longo desse caminho, que são os 37 auxiliares da liberação. Esses 37 auxiliares da liberação são processos mentais, são fenômenos mentais, que não podem nos conduzir para a liberação, como podem não nos conduzir para a liberação, porque são neutros em si. Não são, por exemplo, se nós seguirmos as seis paramitas, nós vamos alcançar a liberação como prática final. Isso é inegável. mas os 37, alguns deles, por exemplo, a atenção, a concentração, eles são auxiliares, certo? Eles podem nos auxiliar, esse é o sentido, mas eles não são um condutor inequívoco. Então, tanto no caminho do Hinayana como no caminho do Mahayana, nós vemos esses 37 auxiliares que vêm como uma escadinha, como marcadores ao longo do caminho. Isso é uma coisa que reforça para a gente ver como são os dois, esses dois grandes sistemas de ensinamento, eles são, eles passam, eles falam sobre a forma de percorrer o mesmo caminho. São maneiras diferentes, duas maneiras diferentes e se percorrer no mesmo caminho, alcançando resultados diferentes, porque no caminho do Mahayana nós conseguimos alcançar o estado de Buda e no caminho do Hinayana nós alcançamos apenas o estado de Ahá, que é a liberação do sofrimento, mas como faltou o desenvolvimento do amor e a compaixão, nós não temos as qualidades necessárias de um Buda. Já no caminho do Mahayana, ele é um caminho em que a prática e o desenvolvimento do amor e da compaixão acontecem desde o início, de tal forma que ao final do caminho nós alcançamos realmente o estado de Buda. Então, esse é o ponto. Nós temos, então, esses marcadores, certo? São marcadores, não, são esses auxiliares nas diferentes etapas do nosso caminho. É isso que a gente está estudando agora. Então, a gente já falou também várias vezes sobre o ponto inicial do caminho do Mahayana, o fundamental, que é o desenvolvimento da mente do despertar, o desenvolvimento da bodhichitta. Uma santo que nós vimos na semana passada, mais uma vez. Então, nós percebemos que a bodhichitta, ou seja, a mente do despertar, ou a mente desperta, ou a mente do estado de Buda, ela é uma prática que nós vamos, nós fazemos a partir do primeiro passo que nós damos no caminho do Mahayana, é o desenvolvimento dessa mente do despertar, desse pensamento do despertar, o pensamento que nos leva até o despertar. Ele é um pensamento que, em essência, ele é a própria natureza da mente muda. Então, nós vimos também que a prática da bodhichitta, ela ela é nós enquanto nós somos bodhisattvas, nós não manifestamos plenamente, não realizamos plenamente a verdadeira natureza da nossa mente, que é a mente de Buda. Quando nós realizamos isso plenamente, nós somos Buda. mas, enquanto nós não realizamos isso plenamente, enquanto nós temos a expressão plena da mente de Buda livre de todos os obstáculos, de todas as impurezas, os equívocos, para se manifestar em toda a sua radiança de uma forma plena, ou seja, a plena manifestação do despertar da nossa mente, veja a imagem que é utilizada, o despertar. Nós estamos dormindo, nós estamos num sonho, e com isso nós estamos apegados às imagens oníricas que aparecem nesse sonho, considerando que essas imagens são a realidade. No momento que nós despertamos, nós realizamos, nós realizamos uma palavra encostada, no sentido de, vamos ver uma palavra mais em português, nós nos damos conta de repente que estávamos dormindo. Era um grande sonho, uma grande ilusão, uma grande fantasia. Nada daquilo que estava acontecendo era real. E nós abrimos os olhos, enxergamos a realidade e nos damos conta de que estávamos dormindo. Isso é a imagem, a palavra despertar. O despertar do estado de Buda é isso, quando de repente nós alcançamos a pequena manifestação da mente de Buda e percebemos que nós estávamos sob o domínio da ignorância, vivendo num sonho, numa grande fantasia. Nos damos conta do que é a luz da realidade, a clara realidade, do estado desperto. então isso, enquanto isso não acontece, nós estamos ainda sob o efeito da ilusão, sob o efeito da ignorância e com a mente ainda com esse entornecimento ou essa embriaguez que esse estado de ignorância e de ilusão ele produz. Essa é a natureza da mente do Budi Sattva como da mente de todos os outros seres. Todos os seres que estão no samsara, eles estão mergulhados nesse profundo sono de não perceber a sua própria natureza. Os Budi Sattvas já começam como eles optaram para seguir um caminho para alcançar o despertar, para ajudar os outros a sair do sofrimento, eles já têm o tipo de sonho e de sono que os Budi Sattvas têm. Ele é diferente porque ele já está num processo de despertamento. É como se nós estivéssemos saindo do sono profundo e superficializando esse sono até o momento que nós alcançamos o estado de vigília. Então, o caminho do Budi Sattva é esse caminho de sair desse estado, desse sono. é isso a gente vê que muitas vezes, repetindo isso, eu já falei na semana passada, mas é importante a gente repetir de sempre. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com os ensinamentos sobre a Bodhichitta, a gente acha a Bodhichitta e o caminho do Mahayana grandes demais. então a gente pensa, eu sou quenio, eu sou muito egoísta, não dou conta disso, imagina, eu ter um pensamento de que eu desejo que todos os seres sejam felizes, livres do sofrimento e alcancem o estado de Buda e que desejar o bem a todos os seres. Mas aí a gente pensa, mas e aqueles seres que fazem mal para os outros e aqueles seres que causam grandes impulsos para os outros, aqueles seres que fazem barbaridades, não sei o que, parará, parará, despertam na gente o sentimento de raiva, tem que pensar o bem para eles também, né? Então, e aí a gente fala, não vou, isso é só um Buda que consegue fazer isso, realmente, né? Eu sou muito, sou humano, né? Eu tenho, eu não tenho sangue de barata, eu se, eu me, eu tenho sentimentos de raiva, de indignação, disso, de aquilo, eu não dou conta, né? Então, e, mas o ensinamento, ele é evidente, ele é claro, ele é preciso, ele diz, o pensamento da Buditita, é, como a gente, como a gente, a gente, eu, na própria peça que a gente faz, que ele é, sintetiza a Buditita, no mérito da prática da generosidade das demais paramitas, possa eu alcançar o estado de Buda para auxiliar todos os seres a alcançar o mesmo estado. A lógica é um pouco, o objetivo é um pouco, é modificado, ele tem um caráter especial ali. a minha prática espiritual para alcançar o estado de Buda, ela tem um sentido, e o sentido é fazer com que todos os seres alcancem o mesmo estado, todos os seres sem exceção, né? Então, implica em amar a todos os seres sem exceção, por isso, os ensinamentos sempre falam que todos os seres, como nós temos vida, nós temos vivido desde tempo sem começo, a nossa existência, em vez de tempo sem começo, não existiu um início, mas é um olhando para trás, perde na noite dos tempos, desde tempo sem começo, todos os seres em algum momento já foram nossos pais e nossas mães, e é a libertar eles do samsara e estabelecê-los no estado de Buda, é o mínimo de essência do que nós devemos em relação a eles, né? Enquanto eles foram nossos pais e nossas mães, eles se sacrificaram tanto pela nossa existência e pelo nosso conforto, da nossa sobrevivência, o mínimo que a gente pode fazer por eles é estabelecê-los no estado de Buda fazer com que eles se libertem do sofrimento e alcancem a felicidade, que é o que todos nós desejamos. Então, é sem exceção, né? E nós nos vemos que o nosso amor e a nossa compaixão são limitados, são mundanos. Então, nós pensamos nosso amor na compaixão, nós conseguimos desenvolver os sentimentos de compaixão pelas vítimas, mas nós não conseguimos desenvolver o sentimento de compaixão pelos algozes. Então, assim, todos os agressores, eles são, eles são, despertam na gente um sentimento de, entre aspas, de justiça, mas que, na verdade, é um sentimento de vingança, de retribuição, né? Os agressores despertam na gente um sentimento de busca de uma ação em relação a eles, no sentido de fazer com que eles sofram tanto que eles fizeram os outros sofrerem. Na verdade, a gente pensa até mais, que eles sofram muito mais do que eles fizeram os outros sofrerem, né? É um sentimento muito mais de vingança, a gente não consegue despertar habitualmente, despertar em relação a eles um sentimento de compaixão, entender que as ações deles foram produzidas pela ignorância. Eu estou falando de uma forma, do funcionamento habitual da nossa mente e, deixando a nossa mente no estado em que ela está, é assim que ela vai reagir, né? O caminho budista não é um caminho de auto-engano nem de modificação da nossa auto-imagem, reconstrução da nossa auto-imagem em cima de outros modelos, de outros padrões, de o que seria mais desejável. Não é isso que a gente está fazendo, a gente não está preocupando, o caminho budista não é um caminho de reconstrução da própria auto-imagem dentro de outros padrões. O caminho budista é um caminho da verdade, então, o nosso processo de modificação da nossa auto-imagem, ele vem em um outro sentido, o sentido dele é de ver o que nós realmente somos. Descoberta de que nós realmente somos, que nós somos budas, esse é o resultado final desse processo de investigação da nossa própria natureza. mas antes disso, nós vamos passar por um processo, um longo processo de investigação das nossas identificações e nós vamos nos ver muitas vezes como pessoas bastante equivocadas e que fazem todas as coisas que não deveriam ser feitas. Possumimos todos os desejos e sentimentos que não deveríamos estar sentindo dentro dessa nossa visão pequena sobre o que significa o caminho e o que significa o estado de Buda e etc. Enfim, então, se o ensinamento fala para nós desenvolvermos um amor e uma compaixão para todos os seres e nós não podemos nos auto-iludir e dizer eu sinto amor e compaixão por todos os seres. O Buda falou para sentir, eu sinto, é a Bodhichitta, olha que lindo, né? Porque isso é uma fantasia, né? O que eu sinto de verdade? Isso é importante eu ver. no meu interior, dentro da minha mente, eu tenho um ego muito forte, muito autocentrado, muito egoísta, que se preocupa com ele mesmo e não se preocupa com os outros. Então, todas as vezes que eu tenho pensamentos assim que eu estou me preocupando com os outros, não são pensamentos profundamente, não são verdadeiros assim. são uma fabricação do meu ego, o meu ego pensa, o bom para os budistas é a gente se preocupar com os outros. Então, eu vou me preocupar um pouquinho com os outros, mas na hora H eu estou em primeiro lugar, né? Eu tenho que reconhecer isso, eu não posso fingir que isso não está presente em mim, porque, se não, todo o processo do meu caminho vai ser uma grande fantasia e eu vou perder tempo toda essa minha existência achando que eu estou sendo, estou seguindo os instrumentos do Buda e estou caminhando para o despertar. Na verdade, eu estou caminhando apenas para a construção de uma grande ilusão, pensar que eu sou uma grande pessoa, um ser que realizou um monte de coisas que não realizou, entendeu um monte de coisas que não entendeu nada e achar que eu sou que estou seguindo o caminho e me afundando cada vez mais no samsara. mergulhando, estou me embriagando com uma bebida da autoilusão e da ignorância. Esse caminho é um caminho que nós não devemos tomar, nós temos que tomar o caminho da verdade, de analisar nossos sentimentos, a nossa verdadeira natureza, não de natureza, mas a nossa verdadeira expressão, o momento em que a gente está de verdade. Isso é que é preciso de coragem, a gente não vai gostar do que está vendo, porque a gente vai ver quando a gente olha para nós mesmos tudo aquilo que a gente não deveria estar fazendo e o fato de nós estarmos fazendo, nós estamos no samsara, então a gente tem que entender por que nós estamos no samsara. A gente só vai entender isso quando a gente vê qual é o movimento natural da nossa mente. A partir do momento que nós vemos o movimento natural da nossa mente, nós temos condições de modificar isso. Então eu vou dizer assim, eu estou agindo com raiva, eu não posso mais agir com raiva, eu preciso me afastar no momento que eu estou sentindo raiva e não deixar que a raiva dite as minhas ações, porque todas as vezes que a raiva assume o comando, o resultado é desastroso e eu me afundo mais aonde eu estou, então eu não posso deixar isso acontecer. Mas se eu penso que não, eu não tenho mais raiva, eu me libertei da raiva, agora só fico pensando no amor e na paixão e tarará, 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 eu sou um grande idiota que acha que está seguindo o caminho e não estou seguindo o caminho nenhum, eu estou só mergulhado cada vez mais numa ignorância. Ah, mas você não está dizendo para a gente que a verdadeira natureza nossa é a mente de Buda e a expressão de todas essas divindades do budismo, divindades de meditação, Tcherenzi, Sanguemela, Tara, etc., tudo isso é a nossa verdadeira natureza, então, por que eu não posso me identificar, você não fala que a gente tem que se identificar e se reconhecer como Tcherenzi, sim, a gente tem que ver que no fundo a nossa verdadeira natureza é Tcherenzi, mas a gente tem que ver que na superfície o modo como essa natureza de Tcherenzi, essa natureza iluminada, a natureza de Buda, de Sanguemela, ditada, o que quer que seja, ela está obstaculizada, obstruída, escondida, velada, trancada, as sete chaves dentro do porão da nossa mente e quem segura essas chaves é o nosso ego e é o nosso ego que está no poder no momento e ele está nos conduzindo para as mais profundas recúnclavos do samsara, então nós temos que identificar isso e impedir que o nosso ego continue fazendo isso. Nós vamos impedir isso a partir do momento que nós nos damos conta de quais são os movimentos da nossa mente. Nós já vimos algumas vezes que além da questão das emoções que elas surgem de uma forma meio irracionais, traz dessas emoções ainda, existe ainda um véu, são o véu dos nossos conceitos, das nossas preconcepções, dos nossos condicionamentos mentais e esses condicionamentos mentais definem, determinam a nossa existência. A gente tem às vezes oscila entre pensamentos dois polos de pensamentos bastante ilusórios, uma dualidade, uma dualidade que diz que nós temos um livre arbítrio, ou seja, nós temos a capacidade de decidir livremente sobre as coisas que nós vamos, o nosso desejo, as coisas que nós vamos fazer, a nossa volição, a nossa vontade, ela é decidida livremente pela nossa mente. existe um outro polo que diz que nós não existe isso, que nós seguimos aquele o maktub, a fatalidade, o destino e que não podemos fugir desse destino. Às vezes a gente chama esse destino de karma, mas isso é uma grande vivo sobre o que significa karma. Mas nós pensamos assim, nós temos total liberdade para fazer o que nós queremos ou nós não temos liberdade nenhuma, a gente só faz as coisas que foram pré-determinadas, está tudo escrito. São duas visões, é uma polaridade, são duas visões completamente equivocadas e o budismo não se apega a nenhuma delas. Primeiro que as coisas não estão determinadas e segundo que nós não temos na verdade liberdade nenhuma. Não a nível absoluto, a nível absoluto, o nível absoluto transcende tudo isso, falando no nível relativo, o que nós chamamos de liberdade é a liberdade de poder seguir os condicionamentos, ou seja, a liberdade de seguir os condicionamentos e esses condicionamentos é aquilo que está escrito, então as coisas ficam meio que misturadas, né? e aí você diz, não, estou tendo livre-arbítrio, estou tendo liberdade de fazer aquilo que eu quero, mas o que que é isso que eu chamo de o que que eu quero? É tudo aquele conjunto de condicionamentos que é aquilo que falaram pra gente, é assim, você tem fazer, na verdade, na verdade, é a liberdade de seguir os condicionamentos, né? É isso que a gente vê, não, estou esperando minha própria natureza, o meu coração, as coisas façam espontaneamente, espontaneamente significa livre, réde a solta os nossos condicionamentos agirem, não é a liberdade, não é a mente de Buda que está direcionando os nossos condicionamentos, se a gente não percebe esses nossos condicionamentos, nós continuamos agindo como se fosse natural nós tivéssemos atitudes racistas e todas as outras sexistas e todas as outras formas de preconceitos que são preconceitos que foram inculcados dentro da nossa mente e eles funcionam pé de a solta quando você deixa os condicionamentos agirem contaneamente. Perceber os condicionamentos é uma forma de nós nos libertarmos dos nossos condicionamentos e aí sim encontrarmos a nossa verdadeira liberdade. Esse é o caminho da liberdade, é o caminho de desmascaramento dos nossos condicionamentos mentais e abandonar eles como roupas que não servem mais. Nós não precisamos continuar usando fraldas porque foi a primeira roupa que nós vestimos, não precisamos controlar mais, não faz mais sentido. Nós temos que pegar essas fraldas que são esses condicionamentos, aquilo que foi ensinado para a gente, pelos nossos pais, pela família, pela escola, pela cultura, né? E por coisas ainda mais superiores à própria cultura, né? E pegar esses condicionamentos e abandonar como fraldas, como roupas velhas e que não fazem mais sentido de continuar usando, né? E cada vez que a gente faz isso, nós temos uma sensação de liberdade. Então, voltando à questão que é fundamental, é importante que nós sejamos corajosos para olharmos para nós mesmos e percebemos o quanto nós estamos engajados numa prática liberada de mergulho nas profundezas do sofrimento do samsara. Perceber isso é a única saída que nós temos para poder sair do sofrimento do samsara. Que aí a gente começa a dizer não, eu não quero fazer, eu não vou fazer isso, eu não quero isso, as consequências, começo a ver as consequências das minhas ações, as consequências das minhas emoções, as consequências dos meus pensamentos tão queridos, e abandonando essas ideias, as nossas teorias, as nossas ideologias, quando nós vemos que a gente pensa de uma forma, as nossas religiões, as nossas visões que nós temos sobre espiritualidade, sobre o caminho, quais as consequências dessas visões? Eu preciso de colocar o dedo nessa ferida, e perceber se essa ideia, essa visão, essa ideologia, esses diversos fanatismos que a gente tem, as nossas superstições, quando nós vemos quais as consequências disso, o que isso produz para nós e para os outros, isso é uma coisa boa? Em que isso é uma coisa boa? em que isso é uma coisa ruim? Porque o quanto que eu devo cultivar esse pensamento, no sentido de entendendo que ele é libertador, o quanto que eu tenho que corajosamente abandoná-lo completamente quando eu percebo que ele é um pensamento que produz ignorância, prende as pessoas no sofrimento, que distrai as pessoas do verdadeiro objetivo, ou que engana os outros. Então, o pensamento que é enganador, essa é uma, entre aspas, uma verdadezinha, ela não vai fazer mal, ela vai enganar, ela não é a verdade, ela é uma mentira, mas ela vai fazer com que essa pessoa deixe de fazer uma determinada ação que eu considero uma ação negativa. Ah, então, tudo bem, né? Não, não tem tudo bem, se é uma mentirinha, é uma mentirona, porque a mentira é ignorância. Então, ensinar a ignorância para os outros, porque com ignorância as pessoas vão deixar de fazer alguma coisa que você acha que não é boa e vão mudar o seu comportamento, é uma forma de manipulação do comportamento dos outros, uma forma de disseminar a ignorância, e disseminar a ignorância significa disseminar o sofrimento e aumentar a quantidade de ignorância dentro da minha própria mente. Sempre que eu ajo no sentido de aumentar a ignorância para os outros, eu estou aumentando a ignorância para mim mesmo. Não é um caminho, eu não tenho uma mentirinha inocente que vai fazer com que, e é justificável, isso é um pensamento, uma prática absolutamente imoral. Você justificar uma atitude errada porque ela pode ter um, é uma forma bastante utilitária das coisas, não é? Não existe nenhum bem que possa ser produzido pela ignorância, pela mentira, pelo engano, pela ilusão ou pelo que seja. Não existe nenhum bem produzido por isso, só mal produzido por isso. Aquilo que eu acho que é um bem transitório, na verdade, vai se revelar em algum momento como um grande mal. Então, o ponto que eu estou ainda querendo chegar, é importante que a gente tenha uma atitude corajosa de investigarmos a nós mesmos. Abandonarmos aquela ideia de que nós somos seres perfeitos e vamos alcançar o estado de Buda hoje à noite, depois do jantar, sabe? Aquela ideia de que nós somos pessoas maravilhosas, nós somos santos, como é bom, olha só, eu sou um budista, eu estou aqui no mundo, tem poucos budistas aqui no Brasil, aqui no mundo, eu faço bem para o universo, para o planeta, sou um amado pelos deuses. Então, esse pensamento é um pensamento produzido nos vários textos budistas, a gente chama isso de o demônio do filho dos deuses, o bebê dos deuses, aquele que é mimado, querido, que é o amado reizinho da casa, o príncipe. Então, a gente tem que entender que nós não somos esses príncipes, essas princesas, esses deuses e os reizinhos, não é isso, nós temos que olhar para a nossa natureza de uma forma adulta, perceber a nossa natureza, a nossa realidade, percebendo a nossa realidade, a gente consegue modificar essa realidade. Sem perceber essa realidade, a gente mergulha de cabeça deliberadamente numa autoilusão sobre nós mesmos. Então, a partir daí, eu vou pensar, nossa, eu não consigo sentir esse amor e essa compaixão do jeito como os budistas estão falando para mim, que eu deveria sentir, que é o pensamento da bodhichita. Então, o pensamento da bodhichita, do amor e da compaixão que eu desenvolvo, ele é, ele não é de verdade, dá um sentimento de uma certa falsidade, meio falso, eu poderia estar dizendo isso, produz para a gente um desconforto, o caminho do Mahayana produz um desconforto, porque eu percebo que ele é um caminho poderoso, eu percebo que ele é o caminho que vai chegar ao objetivo, mas, ao mesmo tempo, quando eu olho para mim mesmo de uma forma verdadeira, aqueles que não conseguem olhar para si mesmo de uma forma clara, verdadeira, honesta, reconhecendo todas as suas interfeições, esses eu não estou contando, porque esses acham que estão no caminho, mas ainda não estão, ou estão num momento muito inicial do caminho, eles acharam o caminho interessante, mas eles não estão dando passos no caminho, eles estão simplesmente ainda envejecidos com a beleza que eles descobriram no caminho, mas aqueles que conseguem se enxergar minimamente, conseguem com coragem e perceber a sua natureza, eles estão caminhando, então, quando eu vejo isso, eu vejo que eu não consigo sentir isso, então, eu uso um desconforto e isso é sentido como culpa, eu não dou conta, eu não consigo, eu estou sendo falso, e o estado de Buda é demais para mim, eu não dou conta de fazer isso, eu não dou conta de cortar minha jugular para alimentar uma tigresa, imagina, se fosse assim, um coelhinho, uma zebrinha, um bichinho bonitinho, mas uma tigresa, ou seja, ela vai continuar batendo as pessoas, os seres, dos animais e tudo, um animal monstro, para alimentar aquele monstro, mas assim, referência a uma existência do Buda, mas eu não dou conta de fazer isso, e isso produz um desconforto muito grande, muitas vezes a gente afasta isso e se liga em algumas das práticas, que são práticas que produzem em nós um bem-estar e que ajudam bastante no caminho, a gente deixa um pouco de lado, mas aquilo fica sempre incomodando, é assim mesmo, é isso que eu estou querendo dizer, é assim mesmo, não se preocupe, vocês não são diferentes, isso é ser o Bodhisattva, se não fosse assim, nós seríamos já Budas, se a gente tivesse a plenitude desse amor e dessa compaixão, isso é a expressão pura da mente de Buda, enquanto isso nós não possuímos isso, nós temos um caminho, um processo em que o nosso amor e a nossa compaixão, ele vai se aprimorando, vai se tornando cada vez mais profundo e cada vez mais abrangente em relação aos outros, é um processo, os Bodhisattvas de décima terra que ainda não se tornaram Budas, eles ainda não têm a Bodhichita plenamente desenvolvida, a Bodhichita plenamente desenvolvida é a pura mente de Buda manifesta, então isso só acontece no despertar, enquanto isso nós temos o que a gente chama, nós não chamamos de a verdadeira natureza da mente de Buda, manifesta em nós, mas nós chamamos disso o pensamento da mente do despertar, o pensamento da mente de Buda, o pensamento da verdadeira natureza de Buda, uma sementezinha, um pensamento, não é a mente plena, é um pensamento, é uma sementezinha, imagina essa essa mente de Buda que existe em todos os seres, existe também em nós, se de repente ela produz de si mesma uma pequena sementezinha concentrada, que aí se você pega essa semente e enxerga ela, você vê a pura natureza da mente de Buda, então essa sementezinha fica concentrada em um pensamento, né, que significa mente e pensamento, Buda e despertar, o pensamento do despertar, então esse pensamento do despertar é aquilo que nós vamos cultivar na nossa mente, esse pensamento do despertar como uma semente, ele vai começar a produzir uma plantinha, a planta do despertar, né, e essa planta do despertar significa o rasgar dentro da nossa mente dos vários velhos que obstruem e escurecem a manifestação da mente de Buda e fazer com que essa mente de Buda comece a se manifestar, então essa luminosidade, essa felicidade dessa mente de Buda começa a fazer com que o nosso coração se torne um coração mais leve, que o nosso ego se torne mais maleável, mais suave e que a preocupação com os outros vá aumentando dentro de nós, né, isso vai ao acontecendo a partir do processo de desabrochamento da mente do despertar, da Buda e Tita. Esse é uma forma poética, né, a imagem de o que acontece no caminho do despertar até alcançar o estado de Buda. Nós estamos vendo que esse caminho no Bahayana, ele é descrito através de cinco caminhos e de treze estágios, treze etapas. A gente viu um pouquinho sobre isso no nosso último encontro, eu queria falar um pouco mais agora também. E aqui a gente vai usar, deixar de lado um pouquinho o Nagarjuna e pegar um pouco o Gampo. A gente entender do que é que o Nagarjuna está falando. Então, nós vemos que existem cinco caminhos. É como se cada caminho levasse a uma pousada, né, onde a gente chegou nessa pousada, a gente para, a gente olha para trás, a gente que eu comprei uma etapa do caminho. Agora, eu vou começar uma outra etapa. Então, você tem um caminho que passa por uma planície, outro passa por uma montanha, outro passa atravessa um rio, porque são fases do caminho que leva para o deserto. O primeiro caminho dos bodhisattvas é a via da acumulação. O segundo, a via da junção. O terceiro, a via da visão. O quarto, a via da meditação. E o quinto, a via da realização última. A via da acumulação, ela começa no momento que, pela primeira vez, nós enunciamos o pensamento da produtiva. Então, quando nós entramos no caminho budista, começamos a seguir o caminho budista, recitamos a prece do refúgio, em seguida, a gente já recita os versinhos da buddhistita, a gente entra no caminho do bodhisattva. Então, entramos na via da acumulação, é onde nós entramos, onde nós estamos. a via da realização última, é o estado onde se alcança o estado de Buda. E as outras três, a via da junção, da visão e da meditação, são fases diferentes desse grande caminho, pensando em um caminho como um só. em relação aos níveis, nós temos o nível do iniciante, o nível da prática confiante, nós temos as dez terras de buddhistita e o nível de Buda. Então, o nível de iniciante, onde nós estamos, o nível da prática confiante, um nível um pouco mais alançado, o das dez terras dos bodhisattvas e, finalmente, o nível de Buda, que é o alcançado estágio final. Então, o que é que nós vemos sobre esses 37 auxiliares do despertar? Doze desses auxiliares do despertar, os primeiros doze, relacionados com a via da acumulação. É uma via importante da gente estudar, porque é o caminho onde nós estamos, entender esse caminho, a natureza dele, qual o nosso empenho vai ser em direção até que a gente tenha conseguido completar plenamente esse caminho da acumulação. em seguida a gente iria para o caminho da junção. Vamos entender um pouquinho de uma forma geral o que são esses caminhos. A gente viu do caminho da acumulação, ele pode ser, ele é chamado de caminho da acumulação porque é o caminho onde a gente busca a acumulação de mérito e de sabedoria. nós entendemos que para alcançar, seguir o caminho da mente do despertar, nós temos a nossa mente ela está repeta de formações kármicas que são hábitos mentais que nós adquirimos desde tempo sem começo e são hábitos mentais que produzem ou que alimentam ou que dão adubo para que determinados condicionamentos e formas de funcionamento da mente aconteçam. Quando a gente viu assim da auto-investigação até a gente ver os nossos condicionamentos poder abandoná-los é importante a gente entender por que que esses condicionamentos receberam abrigo na minha mente. que a minha mente quando recebeu esses condicionamentos ela adotou eles e não questionou e deixou com que eles se desenvolvessem. Nós temos o adubo o adubo para esses condicionamentos são as nossas formações kármicas a forma ou seja os hábitos mentais que vêm sendo acumulados vida na forma de formações kármicas então nós temos formações kármicas que são nefastas que produzem sofrimento que prendem a gente no samsara e elas estão aí e que a gente não e essas formações kármicas elas são como é que eu vou dizer assim elas são extremamente perigosas porque elas agem nas nossas costas elas não são facilmente perceptíveis são uma grande força nos empurrando numa determinada direção a ideia do samsara é de seres que estão correndo ao longo de seis mundos são seis mundos seis formas diferentes de funcionamento mental e os seres correm a palavra para eles para seres em tibetano é dro significa correr então a gente está correndo a ideia é que a gente está correndo no samsara mas a gente não está correndo buscando nem aquele o burrinho que tem uma cenoura na frente que ele está querendo alcançar a cenoura a gente não está buscando uma cenoura na nossa frente a gente está sendo empurrado então a gente circula no samsara empurrado empurrado pelos nossos hábitos mentais as nossas formações kármicas por isso que eu digo elas estão nas nossas costas nos empurrando para um caminho e a gente não sabe meio que caminho aonde que a gente está indo e a gente não começa a prestar atenção nelas elas são uma força quando uma formação kármica está em atividade eu por minha própria conta não consigo conter isso quando uma emoção está acontecendo eu consigo me distanciar dela deixar ela acontecer etc quando surge um pensamento eu continuo esse pensamento vejo um pensamento contrário consigo até me libertar da influência desse pensamento não seguir as orientações desse pensamento mas em relação às formações kármicas eu não consigo fazer isso uma formação kármica vai fazer que eu sofra determinadas doenças ou condições de saúde vai fazer com que diversas situações desagradáveis aconteçam na minha vida etc e eu não tenho muito controle sobre um karma se manifestando mas essas formações kármicas elas não podem ser repetidas porque elas são um processo iniciado que está em movimento então para que eu possa eu tenho que fazer uma grande força contrária para poder cessar essa ação que está em movimento eu consigo fazer isso produzindo formações kármicas produzindo ações que são em sentido contrário então se eu sou avarento eu tenho o karma de ser avarento de tomar as coisas dos outros ou da própria natureza a mim focar todas essas objetos pessoas etc numa situação de referência a mim como que isso pode tomar posse de coisas né forma isso produz uma forte formação kármica de se apoderar das coisas né isso pode ser sentido experimentado de uma forma que a nossa nossa cultura valoriza muito que é sobre a forma de emoção emoção não ambição sobre a forma de conquista de realização então você é uma uma pessoa realizada você conseguiu conquistou um lugar você brigou você tomou o lugar dos outros você conquistou um certo status uma quantidade de recursos de dinheiro um carro uma casa um helicóptero um foguete o que seja né então essa forma de conquistar coisas né de adquirir coisas de tomar posse de coisas e usufruir dessas coisas essa forte formação kármica que nós temos ela vai ser compensada pela o desenvolvimento de ações de generosidade porque a generosidade significa como a gente viu o Dana quando a gente falou generosidade generosidade significa entregar a posse das coisas né renunciar as coisas abandonar as coisas largar as coisas né os dharmas as coisas o que quer que seja né então esse movimento de deixar de possuir de passar a posse para o outro entregar para o outro entregar completamente esse é produz uma formação kármica meritória e essa formação kármica meritória ela consegue compensar equilibrar e até superar essa formação kármica de tomar posse das coisas em um determinado momento nós estaremos tomando posse das coisas e entregando as coisas não ficando com elas né quando as duas formações kármicas estão em atividade até que o interesse em tomar posse das coisas ele se desfaz e o grande interesse passa a ser em doar em produzir entregar para os outros né então isso é uma forma simples da gente estar falando sobre essa questão das formações kármicas o desenvolvimento de formações kármicas meritórias esse desenvolvimento de formações kármicas meritórias é chamado de acumulação de méritos então nós vamos acumular méritos com a generosidade não só com a generosidade mas com diversas outras ações são as 10 ações meritórias que a gente vê quando a gente estuda sobre o karma e as consequências das ações a gente vai ver que existem 10 ações nefastas que produzem sofrimento e 10 ações meritórias que produzem felicidade e nos libertam do sofrimento cultivar essas 10 ações meritórias são proteger a vida dar refúgio para os seres proteger os seres contra o medo a generosidade em relação em relação aos seres ter um respeito na prática sexual em relação aos seres falar a verdade aproximar as pessoas que estão que romperam se estão em conflito pacificar as relações de conflito falar palavras agradáveis palavras sempre que tem um sentido e não palavras inúteis ter o pensamento de benevolência em relação aos seres pensamentos de generosidade em relação aos seres e desenvolver cultivar e desenvolver as ideias verdadeiras as ideias não as ideias falsas mas as ideias as ideias norteadoras as ideias centrais cortei o nosso ponto de vista verdadeiros focados sobre a realidade cultivar isso também é uma forma então a gente vê que isso é a acumulação de méritos e a acumulação de sabedoria se fala é a percepção sobre a vacuidade tanto a vacuidade de si mesmo como a vacuidade dos dharmas a vacuidade dos fenômenos a gente já viu isso um pouco quando a gente estudou mais a prajna paramita e a gente ao longo como a gente está estudando a prajna paramita a gente sempre está vendo isso ao longo dos dias um pouquinho sobre cada uma dessas coisas perceber que a visão que a gente tem sobre a concepção cristalizada que a gente tem sobre nós mesmos e sobre os fenômenos sobre o mundo externo sobre os outros ela é uma visão ilusória equivocada e a gente substitui isso por uma visão mais verdadeira mais direta que é o cultivo da sabedoria da página a gente vai cultivar a página a sabedoria e aumentar a quantidade de sabedoria durante a prática da meditação principalmente durante a prática da meditação quando a gente para de seguir os processos mentais busca um estado de estabilidade mental sem fabricações de qualquer tipo de fenômenos mentais mas num estado nesse estado de contemplação onde a gente consegue afastar da nossa mente todas aquelas impurezas que estão passando na nossa frente deixar tudo isso e a gente ter uma visão mais clara sobre a realidade com a prática da meditação e a prática da acumulação de méritos isso é o caminho da acumulação é isso que nós precisamos fazer por que a gente precisa fazer isso a gente precisa combater todas essas formações kármicas que estão impedindo o nosso a nossa mente de reconhecer sua verdadeira natureza e que estão fazendo com que a gente entre cada vez mais no liquidificador e no furacão que é o samsara a gente precisa interromper esse processo a gente vai interromper compensando as formações kármicas negativas com formações kármicas meritórias lideradas pela nossa prática de ações meritórias Buda falou isso está a base do ensinamento do Buda quando ele falou para de fazer o mal e faça tudo bem que seja possível não se pergunte não pense que esse bem que você vai fazer é um bem pequenininho e não despreze ele então se tem uma formiga que está se afogando eu salvo essa formiga que está se afogando eu salvei uma vida salvou uma vida de uma formiga salvei uma vida ponto não é de salvei uma vida isso é uma ação meritória é pequenininha mas eu fiz se eu não tivesse feito nem isso eu teria então tudo bem que seja possível nunca desprezar o bem achando que ele é irrelevante ou pequenininho mas todo bem que for possível fazer esse é o nosso caminho então o caminho do iniciante o nosso caminho agora por isso que a gente sempre volta nisso muito centrado na prática ética ensinamento sobre a ética que são os ensinamentos sobre as consequências das nossas ações evitar todas as ações negativas fazer todas as ações meritórias que são que tiverem que a gente conseguir fazer se eu isso se eu fizer isso só isso eu vou desenvolver bastante os méritos mas se eu só desenvolver os méritos a consequência disso é que numa próxima vida eu vou renascer num estado dos deuses onde eu vou usufruir desses méritos e depois vou acabar com todos eles e aí eu volto para o estado de sofrimento do samsara o mundo do deus está dentro do samsara então não é só isso ao mesmo tempo eu tenho que desenvolver também a sabedoria então além da prática do bem de realizar coisas boas e meritórias nós temos que ter a prática de meditar a prática de meditar que vai mostrar a nós qual a nossa realidade agora e ver o que que eu tenho que me desidentificar dentro da minha mente então por isso esse é o caminho da acumulação mérito e sabedoria esse é o caminho que nós estamos agora que nós temos que entender o que a gente está fazendo quando a gente faz as práticas por exemplo a gente vai fazer uma prática de sanguemela a gente faz um monte de oferendas 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 nós estamos fazendo o que? acumulando méritos depois em determinado momento a gente faz uma meditação de a a a a a representação da mente de luda que é sanguemela ela se faz em luz e a gente fica com a nossa mente no estado de tranquilo de equanimidade então a gente está desenvolvendo a sabedoria quando a gente faz a prática de tar a gente faz as louvações faz as louvações faz toda aquela recitação recito mantra e faz várias oferendas oferendas estamos acumulando mérito pois quando a gente para para fazer a meditação em que tudo se resume na vacuidade reduz a vacuidade e a gente fica com a mente em estado de equanimidade estabilidade estamos desenvolvendo a sabedoria quando a gente faz a prática de xerenzi recitamos o mantra fizemos louvações recitamos o mantra diversas vezes estamos acumulando os méritos quando fazemos a meditação estamos acumulando sabedoria então isso a gente vai ver em todas as práticas do budismo tibetano desenvolver mérito acumular mérito acumular sabedoria acumular mérito sabedoria mérito e sabedoria porque essas são as práticas relacionadas com o estado da via de acumulação que é onde nós estamos a gente não deve se auto-iludir pensando em coisas que acontecem vão acontecer em níveis de bodhisattva que nós não estamos porque isso é completamente inútil de tempo e nefasto porque nos faz mal achar que está num estado que a gente não está então o que a gente vê sobre esse estado da via da acumulação nós temos que a pequena via da acumulação ela é dividida em três fases a pequena via da acumulação é inicial então nessa pequena via da acumulação o que está em evidência a nossa prática é em relação às quatro fixações da atenção então as quatro fixações da atenção o que elas são? investigação sobre a natureza do nosso corpo nós temos uma identificação forte com o nosso corpo nós precisamos entender o que é a natureza desse corpo são as práticas de meditação que fazem com que a gente modifique a identificação que a gente tem com o nosso próprio corpo então são elas são foram descritas a gente já viu isso foram descritas de formas diferentes o objetivo fundamental é fazer com que a gente perceba a verdadeira natureza do nosso corpo tem uma relação correta em relação ao nosso corpo porque o nosso corpo ele é um veículo que permite que nós possamos realizar uma série de ações vamos utilizar o nosso corpo para realizar ações meritórias e seguir adiante no caminho mas ele também ele é ele é ele pode ser utilizado para realizar muitas ações nefastas então não podemos realizar ações nefastas com o corpo não podemos nos identificar com o nosso corpo achando que nós somos nos resumimos no nosso corpo o nosso corpo é um aspecto da nossa natureza né mas ele não é a nossa verdadeira essência mas ele é uma manifestação da nossa essência a gente o nosso corpo não é uma pedra que está ali fora que de repente eu peguei um boneco eu entrei nele e virou o meu corpo não é isso o nosso corpo é uma expressão da nossa essência e é uma expressão que tem um sentido num determinado campo num determinado espaço ele está ali não existe uma ruptura entre a nossa essência e o nosso corpo quando a gente fala do corpo a forma como um agregado quando a gente fala dos agregados a gente fala da forma como um agregado a gente tem que entender que a forma é uma forma que ela é concebida expressa manifesta a partir dessa da nossa essência da nossa nosso ponto de vista interno né a nossa visão de mundo de universo de nós mesmo então ela é um fruto uma expressão né da nossa essência e até como uma forma da gente poder aprimorar essa expressão né tudo isso está cumprido na fixação da atenção sobre o corpo desviar a forma equivocada como a gente se relaciona com o nosso corpo e substituir isso por uma forma bastante produtiva em relação ao caminho né uma forma correta depois a gente tem a fixação da atenção sobre as sensações nós vamos investigar o que é a natureza das sensações nós começamos a perceber que as sensações elas elas têm muito pouco a ver com os fenômenos que nós estamos percebendo e muito mais a ver com as os agregados as 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 impurezas mentais que nós temos e as projeções mentais que nós fazemos sobre as coisas então experimentar as coisas como sensações agradáveis ou desagradáveis muito mais a ver com os nossos preconceitos mentais do que com uma coisa em si que está sendo experimentada isso é a é a consequência da investigação sobre as nossas sensações depois a investigação sobre os nossos pensamentos fixação da atenção sobre os pensamentos vai mostrar estão vendo a sequência primeiro a gente está vendo o corpo o corpo intimamente ligado com as nossas ações depois a gente começa a ver as sensações que são são um pouco mais sutil depois a gente vê os os véus dos pensamentos então todos aqueles pensamentos que são e eles definem nós nos identificamos muito com eles nós pensamos assim eu penso assim eu gosto disso eu sou desse jeito eu pertenço a essa tribo eu sou todas essas coisas que a gente atribui a nós mesmos como características nossa eu tenho essa característica eu funciono desse jeito que aumentam o nosso orgulho ou algumas vezes até gente uma um sentimento de de depreciação sobre nós mesmos também acontece e também é uma forma de aumentar o nosso ego tanto nos exaltando como nos nos rebaixando todas as duas quem está por trás desse movimento é o ego então às vezes para o ego é interessante falar como eu sou infeliz como eu sou mal olha como eu sou indigno não sei o que também o ego também se exalta quando ele fala todas essas coisas são ligadas ao pensamento essa forma de funcionamento da mente é uma forma equivocada que leva ao sofrimento e a fixação sobre o pensamento ela vai mostrar como que nós estamos identificados com pensamentos e com conceitos não representam a nossa própria natureza e com isso a gente vai se desidentificando com esses pensamentos começamos a perceber qual é a natureza dos pensamentos quando surgem os pensamentos a gente percebe os pensamentos como eles são sem nos 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 identificarmos com eles né então sem não tem outra palavra né sem nos identificar sem achar que esse pensamento sou eu né o grande a o eu é um pensamento e o ego é um pensamento da nossa mente mas é um pensamento com o qual a gente se identifica então penso que quando eu falo eu sou assim eu penso assim é apenas um pensamento que surge na nossa mente com o qual a gente se identifica a gente deixa esse pensamento passar e a gente não se identifica com ele cadê o eu entende essa esse movimento que a gente tem de se identificar com pensamentos que surgem na nossa mente penso logo existo né é como o Descartes colocou penso logo existo é exatamente isso penso e me identifico com esse pensamento então eu tenho uma existência né se eu não me identifico com esse pensamento eu deixo de existir desesperador então eu tenho que me identificar com alguma coisa né se não existe o eu meu Deus o que eu sou né eu me dissolvo no oceano de nada né é desesperador o ego não se identificar com alguma coisa então ele sempre vai estar se identificando com esse pensamento enfim então esse a investigação sobre os pensamentos a fixação da atenção sobre os dharmas é perceber a natureza de vacuidade dos dharmas exteriores também só a vacuidade do nosso próprio eu quando a gente investiga a natureza dos pensamentos e quando a gente está vendo a fixação da atenção sobre os fenômenos a gente percebe o quanto que os fenômenos não são sólidos como a gente considera mas eles são um processo eles estão eles estão a um um processo um caminho e se a gente perceber o processo como um todo faz com que a gente veja a dinâmica que existe nos fenômenos e como que essa dinâmica ela faz um sentido né e como que eles interagem entre si como que eles não são não podem ser tomados isoladamente nenhum fenômeno pode ser tomado isoladamente nenhum ser pode ser tomado isoladamente porque ele está sempre inserido num contexto e ele é ele vem de um processo ele é uma consequência de um processo e ele está em processo e vai produzir outras consequências então se eu vejo uma formiga essa formiga veio de um lugar ela está indo para um lugar e esse processo que passou pela formiga ele segue adiante e não só isso mas enquanto ele está num estágio é formiga ele tem uma interação com os outros fenômenos com os outros processos de uma determinada forma quando ele ele chega ao momento de se expressar como a formiga está passando aqui na minha frente carregando uma folhinha ele tem uma interação com todos os outros processos e quando essa formiga deixarem de existir e continuarem de uma outra forma a sequência desse fenômeno essa sequência também vai ter uma outra forma de interação então existe uma coisa transversal que passa ao longo de um fenômeno ele tem um início bem no passado ele passa pelo presente não de uma forma estável mas é um estado e ele vai ter uma sequência futura e ao mesmo tempo existe uma além dessa desse fio existe uma interação contínua então nunca é um fenômeno isolado não é algo que você possa pensar e olhar assim isto é uma formiga ponto não se tirou ela do contexto ela não significa nada isso também é uma forma da gente entender os nossos próprios contínuos mentais a nossa própria natureza e também a natureza dos fenômenos vocês veem que essas quatro fixações da atenção tem consequências de compreensão da realidade extremamente profundas e a gente precisa de mergulhar agora no nosso primeiro momento mergulhar nesse pequeno caminho da acumulação passa por uma reflexão sobre essas quatro fixações da atenção depois dessas quatro fixações da atenção a visão que eu tenho de mim mesmo e dos fenômenos não é ainda a visão da vacuidade eu não cheguei na vacuidade mas eu cheguei a ter uma compreensão sobre a natureza do meu corpo das sensações do pensamento sobre minha própria natureza e sobre os fenômenos bastante mais apurada certo a partir daí a gente vê o caminho médio da acumulação o caminho médio da acumulação é olhar para si mesmo e perceber todas as formações mentais que nós temos que são nefastas as nossas tendências kármicas que surgem na nossa mente que estão presentes na nossa mente que são nefastas identificar essas tendências kármicas e cortá-las não deixar com que elas se manifestem desmascará-las imediatamente não deixar que elas se manifestem e colocar os remédios impedir que elas se manifestem as nossas tendências nefastas segundo auxiliar o auxiliar seguinte aqui a gente está pegando os quatro esforços o segundo grupo de auxiliares da iluminação são os quatro esforços corretos então é um esforço veja bem não é fácil identificar as formações kármicas nefastas é um esforço então a gente tem que identificar e impedir que elas aconteçam depois a gente tem que desenvolver um estado de atenção para identificar na hora que elas nascem na nossa mente e então a gente impedir que elas nasçam são as formações os dois esforços que a gente faz em relação às formações kármicas nefastas em seguida nós temos uma série de formações kármicas meritórias formas de funcionamento da nossa mente que são meritórias então a gente tem que identificar essas formas meritórias são as nossas qualidades e aí a gente vai implementar para que elas se fortaleçam não morram não desapareçam não fiquem abandonadas num canto mas fazer com que elas floresçam e frutifiquem e continuem gerando méritos em funcionamento depois no quarto estágio nós vamos nós vamos ver todas as qualidades mentais que nós não desenvolvemos ainda que não estão presentes na nossa mente nós vamos começar a cultivar elas para que elas apareçam na nossa mente vocês veem que esse estado ainda estamos na via da acumulação mas é um estado mais avançado do que o anterior e que exige um estado de atenção de reconhecimento do funcionamento da mente muito mais aprimorado então mas é algo que está na nossa frente certo assim que a gente não esteja aí mas está na nossa frente estou aqui na via da acumulação na via pequena porque as coisas também não são assim tipo ah 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 tipo eu atravesso uma porta chego numa sala atravesso uma porta chego numa outra sala não é isso estou aqui desenvolvendo a minha atenção sobre o meu corpo o funcionamento do meu corpo ou sobre de repente eu vejo uma qualidade mental negativa nefasta eu já corto ela eu já entro então já estou fazendo um trabalho que vai ser no nível mais à frente mas eu já faço aqui agora não são não existe uma sequência isso pode acontecer ao mesmo tempo e acontece mas é só a gente para a gente perceber que a natureza do funcionamento nesse estado é uma outra natureza existe uma vigilância muito grande e uma mente bastante discriminativa que identifica as coisas e que desmascara alguns fenômenos mentais que a gente considera qualidades e mostra como eles são defeitos e faz com que a gente rompa com eles né bom então esse é o caminho médio né depois a gente ainda tem o caminho mais avançado das formações da via da acumulação e a gente chama chamado do caminho das quatro fundamentos dos poderes mágicos esse é interessante a gente dedicar a eles um pouco mais de tempo então para a gente poder completar esse esse o caminho da a gente vai viajar no nosso próximo encontro completar o que significa esse caminho da acumulação eliminado esse caminho da acumulação o grande caminho da acumulação que são os quatro fundamentos dos poderes mágicos nós vamos estar com a nossa mente preparada para dar uma nova etapa do caminho né eu vim de bicicleta até aqui cheguei aqui agora vou pegar um então é uma nova etapa do caminho né essa nova etapa é que ela vai corresponder à via da junção onde a gente vai 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 é isso que a gente acumulou com a percepção da vacuidade com a compreensão que a gente tem sobre a vacuidade então a gente vai estar é inserindo uma visão da vacuidade em relação a todas essas coisas né e a gente viu que a gente vai desenvolver as cinco faculdades na primeira etapa do caminho depois na segunda etapa do caminho essas faculdades elas se tornam tão desenvolvidas que se tornam as cinco forças então esse é o caminho da junção é o caminho onde a gente vai trabalhar com as cinco faculdades e as cinco forças terminado o caminho da junção acontece da gente ter uma percepção da vacuidade uma um deslumbre da vacuidade então a gente entra no caminho da visão o caminho da visão a primeira terra do bodhisattva a terra da alegria suprema então o caminho da visão é o terceiro caminho ele acontece quando a gente alcança essa primeira descoberta percepção a realização de o que é a vacuidade e aí esse caminho da visão ele corresponde aos sete auxiliares da iluminação que a gente estava que a gente está tratando nesse momento eu estou tendo que voltar atrás para poder contextualizar os outros para a gente entender todo o processo todo o conjunto então aqui são aqui entra em funcionamento os sete auxiliares da iluminação que a gente está tendo nesse momento a gente vai se dedicar um pouco a isso e vamos dar uma paradinha nesse caminho da visão que é a primeira terra de bodhisattva passado isso vai vir as outras nove terras de bodhisattva são dez terras então as outras nove terras de bodhisattva elas vão acontecer no caminho da meditação no caminho da meditação nós vamos trabalhar especialmente com o nobre caminho óptico vocês veem quando a gente fala sobre as quatro nobres verdades do Inayana primeira nobre verdade é a realização a existência do sofrimento a segunda as causas do sofrimento que é a ignorância o terceiro a ignorância pode ter fim existe uma forma de eliminar a ignorância ou seja eliminando a ignorância eliminando o sofrimento elimina o sofrimento a gente tem a extinção do sofrimento que é o nirvana a quarta nobre verdade é de que forma a gente alcança o fim do sofrimento ou seja a extinção do sofrimento ou seja o nirvana através do nobre caminho óptico o nobre caminho óptico é a fase final das quatro nobres verdades e ele aparece aqui como no processo final do caminho dos bodhisattvas quando os bodhisattvas vão passar pelas outras nove terras até alcançar a décima terra então a prática os auxiliares da iluminação que vão estar ajudando os bodhisattvas a percorrer esse caminho são os relacionados ao nobre caminho são os oito os oito membros né membros porque esses cada um desses são nos conduz no caminho nos faz nos movimentarmos no caminho a visão correta pensamento correto esforço correto meio de vida correto são esses esses são desses que a gente está falando o nobre caminho alto e depois a gente tem o estado de Buda e o o último caminho né da realização última que é a da passagem da décima terra de bodhisattva para despertar para o estado de Buda então esse são é o último caminho é o último estágio que a gente chega então eu agora coloquei isso num contexto para a gente ver essa gradação como ela vai acontecendo a gente vai voltar no nosso próximo encontro especialmente sobre como inserir o que que significa esses afinal de contas o que que significa esses fundamentos dos poderes mágicos né a gente já viu antes mas a gente vai inserir agora no caminho da acumulação que é o caminho da grande acumulação e depois a gente vai vai ainda fechar a questão sobre o caminho da junção que é o caminho seguinte e que a gente entender como que esses auxiliares vão funcionar aí tá e aí a gente chega vai chegar então sobre o nosso tema atual que é os sete membros que são relacionados ao caminho da visão que são relacionados à primeira terra o Bodhisattva que se chama Alegria Superior acho que o que eu tinha preparado pra hoje é isso se alguém tem alguma alguma pergunta fiquem à vontade agora que eu vou tá vendo aqui as mensagens de você tá Sabrina meu microfone tava desligado mesmo mas era pra tá mesmo posso fazer uma pergunta pode sim então eu compartilho um pouquinho do que você falou no começo a respeito do caminho do Hinayana em comparação do Mahayana mas de alguma forma me parece da forma que você falou parece que o do Mahayana de alguma forma é mais suave e tal assim você trouxe esse termo assim né mas quando eu ouço todos esses ensinamentos assim me parece que é uma me parece muito maior que é Mahayana né é maior mesmo o caminho e não sei é um pouco de alguma forma me vem a palavra assustadora assim no sentido de que parece que é muito mais inalcançável assim sabe aí eu não sei eu queria compartilhar um pouco isso pra ouvir é uma coisa que eu queria te perguntar já tinha um tempo assim sim é é a mim isso isso é uma coisa que no no meu processo é produziu muita culpa porque eu ficava pensando não então eu eu não eu não consigo ter essa essa ética do Mahayana essa postura do Mahayana isso é falso pra mim né eu não dou conta disso eu tenho que seguir o caminho do Inayana que é mais que de repente não é eu comigo mesmo eu posso levar alpas mas eu chego lá e tal mas é mais verdadeiro né eu achava mas então isso produz mas isso é uma grande equívoco isso é um 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 grande obstáculo que a gente tem né porque é uma mentira porque não é assim primeiro nós já temos a natureza de Buda então esse pensamento eu nunca vou conseguir alcançar a verdadeira mente de Buda verdadeira natureza de Buda eu nunca vou conseguir alcançar isso como assim isso é sua natureza né você só não não acordou pra ela o problema é só você só precisa acordar né impossível você tá afastado tá longe ou tá afastado da mente de Buda ela é a sua a sua é você é a mente de Buda né você só não não reconhece isso né no na no texto zen budista chamado arte do pastoreio do toro ele diz que o o rapaz saiu pra procurar o toro então ele tá procurando o toro procurando os sinais de que o toro passou onde que ele tá e tal ele não consegue enxergar o toro e o texto fala no entanto os chifres do toro tocam o céu ou seja o toro tá na frente ele tá escancarado na frente dele é impossível não ver o toro mas nós não vemos então é tão é tão óbvio é tão óbvio a a mente de Buda você pensa é impossível as pessoas não perceberem que a mente delas é a mente de Buda mas a gente não percebe que a gente tá dormindo né não é algo não é difícil entende porque é muito fácil e a gente não faz exatamente o que a gente acha que tá sendo fácil demais e que não deve ser isso né e com isso a gente se extrai do caminho certo né mas o que que é importante a gente ver aí por que que ele é mais suave porque o caminho do rinayana ele é muito árduo ele exige uma uma investigação e uma e um processo de desidentificação e de abandono de coisas num ego extremamente forte né o nosso ego e cada vez que a gente avança nesse caminho nosso ego se torna mais forte porque o ego aprende a valorizar as conquistas do caminho como conquistas dele entende então a gente vai seguindo a gente vai seguindo a gente vai seguindo a gente vai conseguindo abandonar o interesse por coisas mundanas a gente passa a ter uma vida monástica a gente tem uma fala mansa a gente faz faz todas as ações cada vez que a gente realiza algo no caminho seguindo o caminho tanto do rinayana como do marraiana também né isso também acontece no marraiana mas especificamente falando do rinayana agora depois eu falo do marraiana cada vez que a gente avança no caminho esse nosso ego se torna mais forte ele se torna mais forte então quando você vai chegando mais perto do caminho pra se libertar do 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 samsara você tá com um ego muito muito intenso muito poderoso e fica muito mais difícil você conseguir abandonar esse ego então por isso que eu digo que é um caminho muito árduo muito sofrido muito 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 demorado né o exemplo que se diz é que o caminho do rinayana você vai subir uma montanha então você vai dando voltas em volta da montanha até chegar no topo né o caminho do marraiana é um caminho mais rápido você faz ele em zig zag você não dá a volta na montanha mas você vai até aqui depois que volta pra cá a gente vê alguns caminhos assim né e o vajrayana que é um um tipo de uma forma de praticar o marraiana é um caminho que faz assim vai em minha reta por isso ele é muito mais rápido né isso é uma forma simbólica né de descrever mas o caminho do marraiana é um caminho mais curto é um caminho mais curto mas por quê? porque você desenvolvendo o amor e a compaixão você começa a minar o seu ego então mesmo que a gente ao longo do caminho a gente vai o ego vai ficando feliz e satisfeito se achando um grande ser crescendo no caminho budista ele aos poucos ele vai se dissolvendo também ele vai se tornando mais mais pacífico mais maleável e chega um momento em que o ego se torna uma um meio de expressão bastante adequado para o bodhisattva né bastante adequado para o buda o buda tinha um ego se o buda não tivesse ego ele não queria como ensinar né ele ele ensinou porque havia um ego e tinha um ego mas o ego dele era um ego totalmente servo da mente de buda né um ego muito refinado e e agradável né então é isso no caminho do marraiana a gente vai a gente tem o problema a gente não a gente reforça sim o ego mas a gente transforma o ego e aos poucos quando o ego se dá conta ele virou um 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 servo obediente né ele virou um cachorrinho adestrado que faz né obedece aos seus comandos tudo bem o problema do ego é ele querer comandar não existe nenhum problema com o ego né se não o problema é o ego querer comandar e achar que ele é o senhor né eu posso usar meu ego essa dúvida que ele teve eu também tive sabe e aí eu tive um sonho meu sonho era o seguinte eu estava na carroça e numa estrada infinitamente reta certo e toda cheia de calombos sabe e aí eu resolvia descer dessa carroça e aí eu passava para o lado da estrada e aí na estrada tinha era tipo um alagado aí você tinha que ir pulando 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 e não saia daquilo ali ficava pulando naquele alagado aí depois apareceu um foguete sabe apareceu um foguete e dentro desse foguete tinha uns monges aí eles me colocaram no foguete e eu fui com eles o budismo ele é essencialmente uma é uma uma forma de purificação e por isso eu gostaria até de perguntar todos aí quem é que já fez as preliminares de purificação o budismo é uma coisa de experiência certo se você não tiver o contato com as divindades se as divindades não é como como se você fosse você morreu certo e aí você tem que atravessar o oceano e se eles não vierem te buscar você vai pegar um barquinho aparentemente bonito mas esse barquinho vai afundar eles tem que te buscar num navio de ferro muito grande muito poderoso para você poder atravessar esse oceano então a purificação é essencial certo porque você tem que eles as divindades tem que vir te buscar não é esse ensinamento do buda você me desculpa mas assim o ensinamento do buda diz nós não devemos confiar nas divindades o caminho do budismo é um caminho pessoal você recebe orientações inspirações sobre os grandes seres que se tornaram espertos mas eles não podem fazer isso por você isso a gente recebe como inspiração como orientação mas se você não fizer o seu não seguir o caminho você não alcança o outro lado né mas eu estou dizendo que as divindades elas estão no caminho sabe não estou saindo do caminho não as divindades porque as divindades elas estão dentro do samsara as divindades tem que entender o que são as divindades as divindades que eu estou dizendo são os protetores você tem que ter um atara certo o idã você está falando das divindades despertas as divindades de meditação né entendi ao ponto de ao ponto de você olhar olhar numa pessoa e ver a clara luz nela se você a hora que você começar a conseguir ver isso olhar numa pessoa e ver a clara luz naquela pessoa ou então você pedir alguém para tirar uma foto sua e você não aparecer na foto você conseguir fazer isso certo aí é mais ou menos isso que eu estou falando certo tudo no budismo é experiência certo não tem nada de você pode estudar ler livros porque eu até eu até considero que existem os budistas universitários aqueles que ficam procurando nos livros nas escrituras vão achar nada e os budistas como diria assim praticantes né aqueles que conseguem sentir as coisas eu conheci um não dois dois lamas que eu vi que era realmente sabe um lama foi aí no centro e aconteceu exatamente isso eu tirei uma foto dele e ele não saiu na foto aí ele pediu para olhar e aí ele olhou a foto aí falou agora pode tirar outra e ele apareceu certo o outro lama foi aquele ricochê lá do Rio Grande do Sul que fica lá perto de Gramados naquele tempo que eu fui lá naquele tempo aquele templo lá e eu vou te falar e todo mundo deveria ir lá só de ir só isso entendeu Roger Raul que veja bem eu não estou entendendo o que qual é a questão que você está querendo trazer para a gente aqui está falando de várias coisas né eu estou eu estou falando o seguinte que a prática do budismo é purificação se você não purificar você não consegue nada então a prática do Mahayana ela ela alcança essa purificação por métodos diferentes do Hinayana a prática do Hinayana é muito evidente a gente vê a purificação mas a purificação no budismo Mahayana ela vai acontecendo às vezes como até despercebida no momento que você desenvolve a generosidade e a preocupação a compaixão a preocupação com o outro vai acontecendo naturalmente sem que você se dê conta uma purificação do seu próprio ego porque ele vai se tornando menos preocupado excessivamente consigo mesmo e ele vai começar começa a se expandir a se abrir e a se interessar pelos outros também incorporar os outros no seu grande projeto de crescimento e de liberação né então isso com isso vai acontecendo uma o processo de purificação desse próprio ego né uma questão aqui que foi da Sicília que estava falando que mesmo quando reconhecemos os funcionamentos e vendo o sofrimento que causam não conseguimos agir sobre eles algo nós não conseguimos agir sobre eles quando a gente não teve uma visão clara sobre isso né a nossa a gente a gente às vezes se esforça para poder modificar algum processo mental e a gente não consegue fazer isso essa experiência cotidiana todo mundo já experimentou isso a gente a gente não consegue fazer isso porque a gente ainda não tem uma visão clara disso a gente está vendo só alguns fragmentos às vezes a gente está vendo uma coisa mais ou menos um pouco aqui à direita sendo que do outro lado tem um mundo de coisas assim ligadas a isso que estão alimentando isso que a gente não está vendo a gente fica brigando com isso aqui sendo que isso aqui está sendo alimentado por uma outra coisa do lado de cá então quando a gente não tem a visão total dos processos não precisa ser total mas uma visão mais ampla dos processos a gente tem uma dificuldade de lidar com eles então mesmo quando reconhecendo os condicionamentos e vendo o sofrimento que eles causam a gente não consegue agir sobre eles a gente não se desidentificou ainda com esses condicionamentos então é importante que a gente nesse processo que a gente perceba o quanto esses condicionamentos são elementos que não são um braço não são um pedaço de nós mas são simplesmente uma roupa é uma coisa que está nos cobrindo e que a gente não precisa continuar com isso mas o que que significa renunciar a esse determinado condicionamento vai ter implicações e a gente tem que entender quais são essas implicações e em determinado momento você tem que assumir não eu tenho que renunciar a esse funcionamento todas essas implicações porque é um processo nefasto produzindo mal para mim e para os outros eu não posso continuar alimentando isso mas veja bem os processos mentais eles eles formam hábitos então não é fácil a gente abandonar um hábito a gente tem que muitas vezes a gente vai perceber que a gente voltou para o hábito mas quando a gente perceber que a gente voltou para o hábito a gente tem que sair e falar não vou continuar esse caminho da minha mente e aí de novo a gente vai ver que a gente voltou para o hábito então a gente sai várias vezes que a gente vai fazendo isso chega o momento que a gente já não entra mais no hábito e ao mesmo tempo a gente deve buscar qual é um hábito mental saudável que eu possa desenvolver para poder compensar esse então se eu estou tendo um pensamento algumas vezes por exemplo o pensamento sobre do sensual em relação ao corpo ver o corpo como um corpo como um objeto desejável desperta um sentimento uma 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 experiência de desejo sensual sensorial erótico né sexual então assim assim um impacto forte que acontece na gente eu vou desenvolver uma ideia de que o que é esse corpo ele está cheio de sangue de luz de ele vai apodrecer mais tarde não sei o que pese tal um pensamento de desenvolve um sentimento de aversão né então essa é uma técnica uma técnica do Inayana de você deixar o condicionamento de ver um corpo e ao mesmo tempo desenvolver um desejo sexual um apego a esse corpo né produzindo um sentimento de aversão né uma aversão de rejeição de nojo então você desenvolve isso compensa aquele aquele forte apego né é um método né não é um método que eu acho muito agradável mas é um método a gente pode ver de uma forma diferente isso a gente tem uma formação mental que produz um sentimento uma reação negativa qual é a formação mental que seria compensatória essa produziria um evitaria esse caminho que produziria uma coisa negativa né se eu tenho um pensamento que desvaloriza algumas pessoas e faz com que eu tenha uma relação desqualificação em relação a essas pessoas qual o pensamento que eu posso gerar no sentido de que ele produz uma valorização dessas mesmas pessoas e aí no final eu tenho um sentimento de qualificação e de valorização das pessoas às vezes eu tenho que fazer isso de uma forma artificial várias vezes até que ele se torne um hábito mental e até que em determinado momento que eu estou fugindo daquela ideia daquele condicionamento nefasto e imediatamente já engato um condicionamento que é um condicionamento positivo meritório de valorização e que entra no lugar então eu consegui no final das contas compensar e em algum momento até superar esse condicionamento precisa de um esforço veja bem esse esforço ele acontece na segunda etapa do caminho da acumulação na etapa média quando eu percebo uma qualidade negativa na minha mente e eu desenvolvo um esforço para poder impedir que ela se manifeste para poder acabar com ela entende? então antes disso a gente ainda tem aqueles quatro fixações da atenção sobre o corpo sobre as sensações quando a gente tem uma boa percepção do que é o nosso corpo são as nossas sensações que a gente já não 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 deixa não dá tanto poder para elas dos nossos pensamentos que a gente já também não não se identifica tanto com eles sobre os dharmas e tudo aí a gente percebendo esse condicionamento fica mais fácil eu poder chegar e atuar sobre o condicionamento que eu já fiz o processo anterior entende? não sei se respondeu respondeu muito obrigada os ensinamentos foram quase que feitos sob medida para mim apesar de muitos não me conhecerem é tenho um recurso de vidas e vindas aproximações e distanciamentos aí do dízimo e conheci o lama temê quando o lama quando o quando o quando o e o que eu percebo agora são as as disputas tá mas eu tô me reaproximando para conseguir ter a mais clareza obrigada obrigado lama tem uma pergunta no chat do pedro amorim deixa eu dar uma olhada aqui peraí no chat a visualização peraí a visualização do outro como o corpo de uma divindade é um exemplo disso né de desenvolver uma formação kármica produtiva seria um exemplo de desenvolver uma formação kármica pode ser né pode ser sim mas visualizar o outro como o corpo de uma divindade é mais isso a gente vai antes disso você tem que se visualizar como uma divindade né entende percebe assim que existe uma coisa você pode desenvolver um artifício ou você pode ter uma visão para né visualizar o outro como o corpo de uma divindade muita na grande maioria das vezes a gente está tendo uma relação objetal com o outro também você está mudando a visão que você tem dele mas o outro ainda continua sendo um objeto né antes disso é para que isso seja realmente efetivo verdadeiro é importante que você veja o outro como um outro como um ser teno entende aí sim aí para ver o corpo do outro como o corpo de uma divindade é uma coisa mais mais direta alcançável né mas veja bem antes disso esse outro continua sendo um objeto né mas um objeto que mudou de forma né se visualizar como uma divindade quando a gente busca nós mesmos nos visualizarmos como uma divindade de cara a gente a gente entra num desconforto de achar que é uma uma ficção que é uma mentira que eu estou fingindo ser uma divindade se eu estou fingindo eu olho para mim eu estou fingindo ser uma divindade como é que eu vou ver o outro como uma divindade se nem o outro nem nem autoridade eu dou para o outro né o outro é muito em relação com o outro é uma relação muito de objeto sabe não vejo o outro como um ser né então como é que eu vou ver ele como uma divindade se eu não consigo ver a mim mesmo como uma divindade né eu acho que isso é anterior né você perceber que abandonar a identificação que você tem com você mesmo de uma forma negativa pequena né e perceber que na verdadeira sua verdadeira essência é a essência da divindade quando você realiza isso você percebe que todos os outros todos os fenômenos são expressão da divindade também né então esse primeiro são processos que você faz sobre si mesmo né então quando você faz a partir do outro você cria uma imagem falsa desse outro se você não percebeu que o outro existe como um ser da mesma forma como a sua própria essência não tem nada a ver com as suas identificações com o seu ego mas elas são de uma natureza mais transcendente entende eu acho que essa coisa vem o trabalho sobre a auto-identificação ele é anterior né preciso transcender a forma como eu vejo a mim mesmo para que eu consiga enxergar os outros como eles são alguma recomendação de leitura sobre a via da acumulação sim veja bem sobre a via da acumulação tem uma grande recomendação a prática né a via da acumulação a gente tem que praticar acumular méritos e acumular sabedoria é a prática a prática da conduta adequada é fundamental isso eu repito sempre 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 e volto a repetir de novo agora a quando o Shariputra perguntou para um monge sobre qual era o ensinamento do Buda ele admirou a forma de conduta o Shariputra observou a conduta do monge que andava mendicando na cidade e ele pensou esse praticante ele tem uma coisa que os outros não tem aí ele foi perguntar para o monge qual é o ensinamento do mestre dele qual é o ensinamento do Buda o monge falou eu sou novo na comunidade eu não entendo muito bem as coisas mas o que eu entendi que é o ensinamento do Buda é para a gente parar de fazer o mal fazer todo o bem que a gente possa e controlar a mente é uma sequência nisso né isso esse ensinamento fundamental né parar de praticar o mal não adianta a gente ler sobre a via da acumulação eu posso ler muitas coisas sobre isso mas se eu não praticar isso não ajuda em nada então eu preciso parar de fazer o mal observar as minhas ações parar de fazer o mal fazer todo o bem que eu puder fazer a acumulação eu tenho que fazer a acumulação o caminho da via da acumulação é a via de acumulação acumulação de quê? não de conhecimento livresco mas de mérito preciso acumular mérito então eu preciso de acumular mérito fazer coisas vitórias e preciso acumular sabedoria a sabedoria eu não vou acumular sabedoria lendo sobre eu só vou acumular sabedoria meditando então o caminho pra gente é parar de fazer o mal fazer a prática do bem acumular méritos né e praticar as paranitas que também acumula méritos e praticar a meditação esse é o caminho entende? quando a gente faz isso e a gente pratica meditação a gente tem condições de perceber a realidade de uma forma mais inteira mais clara né entende? e aí quando eu vou estudar sobre quando eu vou ler sobre eu entendo muito melhor aquilo sobre que eu estou estudando que eu estou lendo eu entendo o que a pessoa quis dizer com aquilo porque eu tenho a minha prática minha prática está falando ele está falando disso 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 quando eu não não tenho essa prática e eu vou ler e vou estudar eu fico achando que ele está falando de uma coisa então eu fico perdido nessa floresta e não consigo sair disso quando eu tenho a prática e eu escudo e eu leio e eu vejo eu entendo o que ele está falando e eu posso até chegar em determinado ponto e dizer não isso que ele está falando está errado não é assim então eu consigo ter uma visão crítica por causa da minha prática entende? esse que é o ponto então o caminho aqui não é não seria tanto a leitura Gabriel mas a gente praticar fiz um último retiro com o Lama sim assim Cecília está colocando aqui uma experiência que ela está vivendo com seus próprios com seus próprios processos mentais eu não quero passar uma ideia de que as coisas são fáceis assim no seguinte sentido se vocês seguirem essa receita de bolo vocês vão alcançar esse resultado e ponto faz assim não é não é as coisas não são simples assim a gente é que sabe o quão difícil é lidar com as nossas dificuldades então é muito fácil uma pessoa chegar e falar mas você não faz isso e tal é claro que eu estou falando faça isso e faça isso e faça isso eu sei mas esse faça isso faça isso faça isso que a gente está falando que é o ensinamento dos mestres o ensinamento dos budas ele não quer dizer que amanhã você já alcançou o resultado não é isso ele está mostrando sobre o que que a gente tem que trabalhar mas o trabalho muitas vezes é um trabalho árduo então quando a gente está fazendo um trabalho sobre essas formações kármicas lidando com essas situações e a gente não está conseguindo o resultado provavelmente é possível que a gente esteja partindo de um local inadequado partindo de um ponto de vista inadequado ou então a gente tem a compreensão que a gente tem da natureza total dos fenômenos ela está ainda inadequada sobre nós mesmos às vezes a gente está lutando com um processo não é fácil de resolver que às vezes vai levar anos às vezes ele vai levar vidas para ser resolvido então as forças kármicas a gente não quando elas vêm é como eu falei elas vêm empurrando a gente então a gente não tem muito controle sobre elas a forma da gente desenvolver controle sobre as forças kármicas de imediato é desenvolver forças kármicas contrárias ou seja praticar atos ações meritórias vão criar formações kármicas contrárias então a gente tem que ver a natureza dessas formações kármicas que a gente está enfrentando agora e ver a natureza delas qual é as formações kármicas contrárias como que a gente vai produzir se eu estou muito apegado as coisas se eu vou desenvolver a generosidade então várias formas assim se eu estou sendo muito agressivo eu vou desenvolver a paciência que é algo que vai conseguir compensar e neutralizar a minha agressividade é assim e às vezes nesse campo eu não consigo avançar eu não consigo avançar nesse campo eu volto o anterior como é que está a percepção que eu tenho sobre o meu corpo como é que está a percepção que eu tenho sobre as minhas sensações sobre os meus pensamentos sobre os fenômenos entende voltar um pouco sobre isso que às vezes eu não fiz esse trabalho de uma forma completa e aí eu tenho dificuldade de fazer o trabalho seguinte que é de conseguir cortar as tendências negativas quando elas aparecem quando a gente volta um pouco sobre isso porque às vezes a ideia que a gente tem sobre nós mesmos sobre o nosso ego sobre a nossa mente sobre até as nossas próprias formações kármicas ela pode estar com cercada de equívoco de divisões erróneas e a gente por causa disso a gente não consegue ir adiante então a gente volta atrás que faz esse trabalho que é mais preliminar e a partir daí a gente tem um outro estado mental que a gente às vezes consegue se eu não consigo fazer não vou chegar a atacar um grande defeito porque exige esforço vou atacar um defeito menorzinho e vou experimentando e vou tentando e vou tentando e vou tentando e esse grande defeito esse grande essa grande formação kármica esse grande problema que eu tenho manchar ele em coisas menores e ir atacando ele pelas beiradas né ou então se não está conseguindo atacar eles vamos desenvolver uma força contrárias tudo isso vai nos ajudar a fazer esse processo né ok acho que a gente pode terminar hoje vocês desculpem se eu fui muito assertivo em algumas coisas mas a gente precisava de dar um foco pra gente senão a gente o espaço não é um espaço pra gente tá falando sobre assuntos múltiplos porque o o budismo ele é um mundo extremamente vasto né o buda ensinou muitos caminhos né pra muitas pessoas são pessoas diferentes cada uma vai ter um caminho diferente mas eu também não posso pegar o meu caminho e querer que todos sigam esse meu caminho e dizer esse é o único caminho o buda não ensinou isso né ele ensinou que existem 84 mil tipos de pessoas e 84 mil caminhos diferentes budistas de alcançar a liberação então são a gente tem que partir dessa diversidade né e quando a gente fala a gente tem que falar sobre uma coisa que é da nossa experiência não necessariamente vai ser da experiência do outro né e se a gente for tentar abranger tudo de uma vez a gente não sai do lugar tem que ter um fio condutor né e o fio condutor que a gente está usando agora é a Prajnaparamita Amarra Prajnaparamita Shastra o comentário do Nagarjuna como esse comentário chegou no momento em que o Nagarjuna fala poucas coisas ele fala pouco sobre esses sete elementos do esses sete auxiliares da iluminação que a gente está vendo agora então eu estou buscando com o Gantopa uma complementação que faça que a gente consiga recontextualizar todos esses auxiliares da iluminação e ver eles no nosso dia a dia né então é isso que eu estou buscando agora estou agregando a esse fio condutor que é o comentário do Nagarjuna o comentário do Gantopa ele esclarece esses pontos mais nebulosos do Nagarjuna nesse momento depois mais adiante a gente deixa o Gantopa de lado e voltamos a ficar só com o Nagarjuna mesmo ok? então bom domingo para todos certo? enquanto se eu for fazer um resumo mais ou menos uma síntese do que que a gente estivesse abordando hoje aqui fazer uma forma sintética é a gente entender o lugar onde a gente está entender que um nós somos Bodhisattvas ponto somos Bodhisattvas o fato de sermos Bodhisattvas não significa que nós somos Buda significa que a gente entrou no caminho então a gente entrou no caminho a gente tem uma prefa desenvolvida a gente entender que a Bodhichita só vai ser a mente de Buda no momento que a gente alcançar o despertar enquanto isso ela sempre vai ser entre aspas sempre vai ser imperfeita entre aspas porque ela sempre vai não vai não vai ser completa né ela vai ser sempre algo a ser alcançado né algo que puxa a gente mas eu coloco entre aspas imperfeita porque essa é a perfeição dela ela se manifesta assim dessa forma imperfeita mas ela nos conduz no momento o estado de Buda então a perfeição dela é por ser se ela fosse perfeita desde o início a gente não não conseguiria alcançar esse pensamento e a gente não é pra mim né então pelo fato dela ser imperfeita ela consegue chegar até nós onde nós estamos e aí a partir daqui ela nos nos conduz no caminho esse é um outro ponto e que a gente deve pensar nisso e o desconforto que a gente pode se sentir pelo caminho é porque ele vem disso que a gente tem o ideal do Buda né que é muito perfeito e a percepção que a gente tem de nós mesmos outra coisa que eu queria reforçar o ponto de ter a coragem de olhar pra si mesmo e ver a sua natureza relativa a gente entende que a nossa natureza absoluta é a natureza de Buda mas a nossa natureza relativa sobre ela que a gente tem que trabalhar coragem se reconhecer pra si mesmo né e a partir daí ver aonde que é necessário que a gente trabalhe que a gente tá na fase da acumular via da acumulação precisamos acumular mérito acumular sabedoria eu vou reforçando nesse ponto é não vou pensar eu vou sentar pra meditar e vou ter uma visão da vacuidade porque isso não acontece na via da acumulação entende a gente tá aqui falando da vacuidade da vacuidade mas ela vai aparecer só na primeira terra de Bodhisattva então a gente não vai ter essa experiência agora se eu tiver essa experiência agora sem ter completado a via da acumulação ou ela foi uma um evento excepcional pode acontecer né ou ela foi um equívoco uma ilusão uma fantasia minha e eu não posso me apegar essa experiência ela não é uma experiência que tem a ver com a minha verdade nesse momento né eu tenho que focar sobre o caminho que eu tô seguindo né e fazer essa tarefa bem feita se eu fizer essa tarefa bem feita eu vou conseguir fazer as próximas se eu não fizer eu vou continuar na próxima não vou conseguir ir adiante então a gente reconhecer isso e perceber também o quanto esse caminho da população ele nos conduz para um estado bastante transcendente né e com uma percepção de mundo completamente diferente do que a gente tem essa percepção atualmente então ele já é um caminho que vai nos conduzindo para um estado de bastante elevado de transcendência né então vamos focar sobre ele ok então vamos fazer a nossa indicatória graças a essa virtude tendo realizado rapidamente o Mahamudra possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção pela graça dos Budas que obtiveram os três pela graça do Buda que obteve os três corpos pela graça da imuntável verdade do Dharma em si e pela graça da infalível aspiração da sangha possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é gratidão